Oi, você veio para remover suas renexiações, certo, certo, funciona, funciona, todas as técnicas que eu trabalho, eu aprendi no budismo tibetano, sim, sim, é uma medicina oriental, não é muito popular aqui no Brasil, mas funciona, sim, sim, funciona, você vai ver, certo, pode se sentar na cadeira, por favor, bom, eu vou pedir para que você respire bem fundo e relaxe, respire e solta, respire e solta, eu preciso que você faça isso primeiro, para que você solte todas as suas energias e que eu veja o seu campo de energia como um todo, mais uma vez, respira e sopra, respira e solta, isso, isso, não, não vai doer, e aí e aí e aí e aí e aí alguns pacientes, às vezes, falam que você tem sono, se você quiser dormir, pode dormir, tá bom? e aí É muito bom. Já está se sentindo um pouco mais leve Que bom, que bom Eu estou vendo que tem muita coisa guardada dentro de você Isso não faz bem Se você guarda coerceções dentro de você Uma hora ou outra o corpo responde Você fica um pouco mais cansado Exausto na verdade Mas pode ter certeza Que depois de hoje tudo vai melhorar Que bom Espere, aspere and espere Cámoa, 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 cámoa Cámoa Posso falar uma coisa? Você tem uma energia linda E isso chama a atenção De quem Não está muito bem com a vida Não podemos dizer assim, sabe? Eu sinto que tem muita energia De inveja sobre vocês Não é bom Vou tirar tudo Muito olho curto Está bem longe de você Relaxa Relaxe 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 Agora já entra numa Camada mais difícil Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estou quase acabando Essa é a parte mais difícil Vamos lá 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 Vamos lá. Tchau. Estão acabando, estão acabando. Acho que são mais duas. Prontinho, pode acordar. Você está limpo de energias ruins. Você se sente mais leve. Está esperando até melhor, né? Você vai ver na hora de dormir. Você vai apagar. Vai dormir que nem o neném a noite toda. Por nada, por nada. Espero que tenha gostado realmente. E se precisar de mais uma sessão, é só voltar, tá bom? Por nada. Muito obrigado e volte sempre. Tchau.